A CIDADE NO BRASIL 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 SIDADE NO BRASIL AI, MEU PRACEIRO PATO TÁ AIE, PATO, T called that Beleza RET, SE CONHECEU AGORA Foi parceiro AGóali mero A CIDADE NO BRASIL É UMA CAM仰HA UDO E aí, o Galeguinho é 24 horas na rua pra sair de Pinanopipa, até de novo, duas horas da tarde, sol do caramba, botando a aula de Pinanopipa, bacia. E aí, vamos fazer o antes e o depois do Galeguinho, vamos fazer a panorâmica aqui do Galeguinho. E aí, porta, dá uma sugestão aí, bói, qual é o corte chaboso pra ficar nesse pirra, bói, isso aí. É pra minha irmã, é pra deixar mais leve e ele conseguir pular pra pegar o babagai, pra meter um degradê raspadão aí. Cara, não, vai tá no seu. Tu pegou o corte aí, bói. Moitano a ver. Moitano ver, parceiro, é um pirra é esse jeito. Um degradê, claro, também pode ser. Não. Você quer como degradê, hein, qual? Moitano navalhado, filhão. Eita, moitano navalhado, parceiro, o moleque é prago. Beleza, vamos lá. Confia que o homem é brabo aí, deixa o moitano aí navalhado, deixa o cabelo pior estiloso, pato. Tu manja, tá esse derro, eu tô ligado. Apresento pra você, rapaziada, Galeguinho Filha Peste, o pesadelo dos barbeiros. É ou não, pato? Quanto mais tira, vai aparecer, não é? Só chega nas outras, o cabelo... Olha o que tanto de cabelo que já saiu do Galegu, coi. Tá feia, menina. E aí, Galeguinho, tá ficando como, boy. Tá parecendo um ator de novela, parceiro. Degradezinha, porra, banheira. E aí, tá gostando? Tô gostando. Não, mas... Mas de barulho. Tá parecendo a tua pessoa, mano, sério, boy. Eu lembro a cara dele agora, meu irmão, no caso de outro cara. A cabeça dele vai ficar bem pequenininha, vai aparecer uma formiga. E aí, ele pediu pra deixar alguém o rabinho e foi... Ô, o rabinho atrás dele. Ah, ele quer deixar o rabinho, o rabinho, o rabinho, o rabinho. E aí, parceiro, o homem tá pronto? Ah, não, só um pouquinho. Falta só a lixa, dá a lixinha aí, dá, ali. Dá a lixinha. A lixinha, pô, tá. A lixinha, bora. Isso aqui é a perninha. Eita, rambam, rambam. O galeguinho tá parecendo aquele soldado americano, boy. Tá ligado? Dos Estados Unidos, olha aí. O piado ficou chato. Vai fazer a lixinha, galeguinho. Vai lançar onde, boy? Diz aí. Não balança a cabeça não, meu irmão. O cara tá cortando aí, quer ficar sem o rio. Ele já veio na metela aqui, já, safado. Já vira esse cocão, meu irmão. Aí, ficou chave, ar. Agora o galeguinho tá zero, viu, parceiro? O pirra tá bala. Olha só o que saiu do cabelo do galeguinho. Pá, pá, porra. É um gato. É um galinho, né? Focando aí, é um pequenininho. Agora é o Jerry aqui, ó. Dá um talento. Vai, parceiro. E aí, tu vai fazer como aí, pai? Diz aí. Um dragadei. Vamos lá, como é? De-gra-dei. Vamos lá, vamos lá. De-gra-dei. Dragadei. Calma aí, calma aí, vamos lá. Respira fundo. Ó, dragadei. De-... Ah, vamos lá. Pera aí, ele vai conseguir. Eu falo assim, eu falo assim na minha cidade. Eu falo assim, não, né? De-ra-dei. Não, mas fala dragadei. E o DREI é DREI. Não, não é DREI. É DREI. Quer saber, não? Quer saber, não? Deixa o like aí, rapaziada. Cara, o meu dão vai ficar cagando. Cachorro, pô. Você é louco, filho. É o dragadei. Lança aí o dragadei, parceiro. Que bagulho aqui é doido. Olha, o antes e depois do cachorro aí também, olha. Ah, filho. É, é. Outro galantinho. É, rapaziada. O menino agora tá transformado. Olha lá o moleque lá, ó. Você é doido, hein? E aí, pai, gostou do pelo? Olha o pelo como ficou agora, ó. Caralho, é outro cara, é, Pato? Vai ficar mais cuidadosozinho. Olha lá. Chega os dois aqui. Chega os dois aqui pra fazer a cena agora. Vem, Galegui, meu irmão. Vem, Galegui. Galegui, é um carminadoso, né, pai? Nem parece um moleque que entrou aqui, meu irmão, ó. Vem até o corte de sinassos do Brasília, cadê, ó. Tchau, moço. Olha o Galegui também, assim, vizinho, ó. Tato, tato. Naquele jeito. É, rapaziada, chegamos aqui na Mania Bike, mano. Vemos ajeitar aqui a bike do Galegui, tá ligado? Que quebrou. Olha o pega. Bora, Galegui, tira a bike daí, cachorro. Sem melar meu banco, viu? Aí, melou o banco todinho do carro, rapaz. Caba safado. Segura aí, segura aí o outro. Eita, quebrou a pipa, pronto. Já era. Fica total na pipa. Olha a bike do Galegui. Daquele jeito. Olha o louco ali, ó. Ei, Galegui, chega aí, pô. Falar com o Val aqui. E aí, Felipe, ficou bala? Ficou balinha. Valeu, brigadão. Fui mais do coração mesmo. Gostou, parceiro, do corte? Gostei, 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 gostei muito. E aí, parceiro, gostou do corte aí, vem? Valeu aí, ó. É nóis, mano. É nóis, rapaz, satisfação, hein? Olha aquela que foi minha. Vamos embora, né? Foi não, é? Vamos ajeitar a bike do Galegui, vamos falar com o Val aqui agora. Chegamos aqui na Mania Bike, naquele jeito. Tô aqui com o brabo, mano. Se liga só como tá aqui. Ó o estoque do homem, tá quase acabando, viu? Val brabo aí, ó. E aí, meu parceiro, mano. E aí, se mesa? Como é que tá, nego, velho? Mano, é o seguinte, esse Galegui perturba de marca, assim. Quebrou de novo. Encontrei ele ali na rua, eu tava indo pra casa almoçar. Encontrei ele na rua, no meio da rua, com a bike quebrada. E o cabelo todo zoado, meu irmão. Levei ali pra dar um talento, deu um cortezinho massa aí agora. Dá na lixa aí, dá na lixa. O chapéu, rapaz, ficou rabinho doido. E aí, que é estilo, velho. Mano, dou um moicano aí, ó. Aí, classiu aí, que ele disse que ele não é falso, não. Ele é original. Esse galeguinho é nojento. Mano, ele falou que tornou-se remoído aí, ó. No Z, velho. Não, não, não. Mostra o leito. Bota lá na oficina, bota lá na oficina. Mano, eu tava indo almoçar. Vim da rua, da correria. Encontrei os moleque no meio da rua. Só o que Deus mandava. Aí eu disse, vai, bora ali. Ele veio o moleque pra dar um rolé. Ajeitou a bike ali agora. E... A gente vai dar uma ideia. Tentou o cabelo e pá. Tá aquele jeito. Tá, tá, tá. S.U.E. S.U.E. S.U.E, né? S.U.E. S.U.E. Val, tá doido pra dar uma lixa aí, que eu tô ligado. Não, não dá nada aqui não. Aqui é assim, viu? Então, rapaziada, vai acompanhando aí. A bike do Galeguinho deu um zeriria aqui, mas a gente vai resolver agora. A bike do Galeguinho vai ficar pelo de novo, beleza? Olha só, na vida. Daquele jeito. Ai, pega. Se liga, viu? Daqui a pouco a gente volta. E aí, Val? O Galeguinho é cupim de ferro sim ou não, parceiro? Vixi, ele já remoiu aqui, ó. Ei, o Galeguinho, o Galeguinho é osso, parceiro. Olha lá. Ei, mas a bike dele tá novinha ainda, não tá não? Tá novinha pra ele que... Conservar, tá cuidando, tá cuidando. A Pauleira tá conservada. Tá cuidando, vamos botar agora um... Como é que chama, não sei, né? Pé de vela? É um braço, é um pé de vela. Pé de vela aí, agora novo. O jeito que ele é Pauleira, tá bom ainda. Tá bom. Quero ver se ele vai quebrar de novo, esse Galeguinho. Dá trabalho, viu, mano? Pensa no Galeguinho pra me dar trabalho, velho. Eu sou fã dessa porra, porque... Eu sou fã dele, né? Que eu faço questão de pegar na bike dele. E Val é brabo, mano. Val é brabo. Toda vez que... É uma satisfação, mano. Tu vê que a gente chega aqui, Val, sempre dá uma atenção da hora. Na hora aqui eu não posso deixar não. Tá doido. Olha a cara minha aí, ó. Dá pra um café já. Já chega um tempo aí, dá uma revisão aqui, né não, Val? Não é lá pra deixar ela zero de novo. Pra dar uma revisada, pra também não deixar o bicho... Aí, eu tomando café. Olha, eu tomando café o Galegu. E dá pra aí, ó, pô. E aí o Galegu ficou bonitão, parceiro. Cortou o pelo, ó. O degradê. O café não é chocolate. Chocolate, mano. O Galeguinho é rico, pô. Aí é playboy, parceiro. Aí o outro também, ó. Olha aí, no cafezinho, ó. Só no chocolatezinho, ó, pô. O cara é brabo, parceiro. Aí vai. A galera tem que enrolar e tem que ser contratado aí, ó. Satisfação, meu pai. Cê é doido, né? Café de morro. O moleque é brabo. Chocolate e tudo mais. E quase não tem bike aqui, viu? Ué, mania bike, encosta. Faz pequenininha também, ó. Ei, Val, pro Galeguinho era pra ser uma dessas assim, ó, boy. Pequenininha assim, ó. E eu sou preso, né? Ei, o teu problema, Galeguinho, é que tu é muito sincero, bicho. Pô, tu é sincero demais, cara. Rambam, rambam. Cadê Japinha? Nem veio hoje. Manda um recado pra Japinha aí. Japinha, você é o fresco. O meu falou que ia vir, mas não veio. Freixo do safado. Eu vi agora. Tu fez um cortezinho também, foi? Na sobrancelha, foi? Um. Dois. Que coxaveado. Me safa aí. Esquece. O Galeguinho tava passando apuros. O Major passou pra salvar ele. Sol da peste, tava lá os dois, boy. A sorte foi que eu cheguei aí, foi bem pertinho de casa, logo quando eu tava chegando em casa. Lubrificado, né? É isso, cara. Aí, lubrificadozinho e tal. E aí, Galeguinho, tá zero agora? Café não, chocolate, né? Vai fazer o teste na água e eu tô fico de tomar. Ainda bota o óleo na borracharia lá. É, bota o óleo, velho. Vai fazer o teste? Vai deixar eu segurar o café? Aí. Se eu tomar. Ramba, ramba. Vai, Galeguinho. Tá esse drive na bike agora. Vamos lá. A hora da verdade, não é, Val? É. A hora da verdade, a hora da verdade. Vamos lá, né? Vamos ver como é que tá o Galeguinho. E aí, Galeguinho? Você ficou bala agora? Oh, 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 oh. E aí, Galeguinho? Eita, Galeguinho, depois de bora ele. Olha lá. Olha. Aí sim, hein, parceiro? Missão concluída? E aí, parceiro? Missão concluída? Não. Missão concluída? Missão concluída? Missão concluída? That's the part you always show? Cause you're too curious. Baby, you should take it slow, Missão. Missão concluída? He turns. That's the part you always show? Cause you're too curious. Baby, you should take it slow We are dreaming in the dark We are nothing more than us You search for your stay lost You search for your stay lost We are reaching for the stars Ele foi buscar o chocolate dele, ele é best, né? Ele hoje eu vou deixar o chocolate pra lá, é? Eita, galeigo doido, mano, satisfação, mano Satisfatório, viu, rapaziada? Vê os moleques da quebrada aí na felicidade aí, mano Isso aí não tem preço que paga, não, mano Vou pra casa agora almoçar, mano Eu tô com fome, tomar um banho na hora descansada Que o dia hoje foi corrido Mas isso aí não tem preço, não, mano Galeguinha, é nóis, pai, tamo junto, hein? Obrigada, Major Missão concluída, hein? Agradeço a Val aí também, ó E a pai que vira aquele defeito, velho Não precisa trazer aquele defeito, não Pode mandar ele vir aqui sozinho Demorou, demorou É só mandar aquele WhatsApp lá, Val Na hora, poste, a pessoa da hora, olha lá Naquele jeito Não, não, mas o moleque é bravo, é bravo, é bravo, velho Minha perreia que sobra Minha perreia, mas eu gosto mais dele, velho Ele sabe disso, ele é sapato É gente boa, velho É gente boa, gente Simbora, papo Partiu Até o próximo vídeozão Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau